Então, vocês estão aí e nem diziam nada. E eu aqui à vossa espera para vos contar uma história. Ai, ai. Bom, mas vamos... Do que é que estamos à espera, não é? Vamos logo começar esta história. Estão prontos? Bom, então vamos começar. O novelo de emoções. Vamos ouvir? Era uma vez uma menina chamada Marta. A Marta era muito curiosa e gostava de explorar o mundo para descobrir coisas novas. Adorava pintar, dançar, correr e saltar. Por vezes ficava muito baralhada porque sentia umas coisas dentro dela que não sabia explicar. Certo dia, a Marta ouviu os pais dizerem que eram as emoções. Palavra estranha. Mas continuava sem compreender do que falavam e tinha cada vez mais dificuldade em perceber e explicar o que sentia. Numa daquelas vezes em que estava a sentir coisas que não sabia explicar, sentou-se no chão do jardim lá de casa a pensar. E foi então que ouviu uma voz. Olá, Marta! Estás boa? Perguntou o seu amigo Suka. Olá, Marta, respondeu a Marta com uma voz triste. O que tens? Perguntou logo o Suka preocupado. Olha, isso também eu queria saber. Oh, Suka! Há uns dias ouviu o meu pai dizer que às vezes as emoções nos deixam confusos. Eu acho que são as minhas emoções que me estão a deixar assim. É como se eu tivesse dentro de mim um conjunto de fios, todos enrolados, todos misturados, sem conseguir perceber o que são e para o que servem. Oh, Marta, e tu? O que sabes sobre isso a que chamam emoções? Nada. O Suka mostrou um grande sorriso e respondeu cheio de entusiasmo. Olha, então estás cheia de sorte. Encontraste alguém capaz de te explicar tudo sobre as emoções. Tu? Perguntou a Marta surpreendida. Sim, eu sei tudo o que há para saber sobre emoções. Confirmou o Suka, cheio de confiança. Então o Suka começou a explicar à Marta. Sabes, Marta, as emoções são mensagens que o nosso cérebro envia ao nosso corpo para que ele saiba o que deve fazer em cada momento. As emoções são normais. Todas as pessoas têm emoções. Surpreendida, a Marta perguntou. É normal eu sentir-me assim e não saber explicar o que sinto? Sim, Marta, é normal. Respondeu o Suka muito seguro. Se nunca te ensinaram a conhecer o que tu sentes e a dar-lhe um nome, como podes tu explicar o que são as emoções? O Suka tem razão. O Suka sabia mesmo o que eram as emoções. E ainda tinha mais coisas para ensinar à Marta. Lembra-te, Marta, todas as emoções são nossas amigas. Porque têm sempre uma mensagem muito importante para nos transmitirem. Mas para entendermos aquilo que nos dizem, primeiro temos de as conhecer. E, de sorriso no rosto, o Suka continuou. Disseste que tinhas dentro de ti muitos fios. Todos emaranhados, certo? Hum, certo. Então imagina que este novelo são esses fios que sentes dentro de ti. Assim, todos misturados, todos enredados, mas muito coloridos. Agora, faz de conta que cada fio é uma emoção. Que tem uma cor só sua e um nome só seu. Hum, eu acho que tinha aqui qualquer coisa para me ajudar a contar a história. Onde é que está? Ah, está aqui. É um novelo colorido. Vamos continuar. O Suka entregou o novelo à Marta e disse-lhe Pensa numa cor e puxa o fio da cor que escolheste. A Marta pensou um pouco e escolheu o primeiro fio. Pode ser este. O roxo, Marta. Roxo é a cor do medo. O medo é uma emoção que aparece quando te sentes em perigo ou quando acontecem coisas que desconheces. A função do medo é proteger-te, Marta. Esta emoção é um alerta enviado pelo teu cérebro para estares atenta. É como se ela gritasse Alerta! Segurança! Alerta! Presta atenção à tua volta e vê se há algo que te pode realmente fazer mal. Contudo, esta emoção nem sempre é verdadeira. Quando o medo assume o comando o teu coração bate mais rápido. As tuas mãos podem ficar suadas e às vezes até parece que ficas mais pequenininha. Assim, toda encolhida. Lembras-te daquela vez que ficaste sozinha na sala de música? Ah, sim, eu lembro-me. Fiquei com medo porque não conhecia aquela sala e o meu coração começou a bater mais depressa. Lembrou-se a Marta. É isso mesmo, Marta. Era medo. Ora, mas nós agora não temos falta do medo para nada. Pois não? Então, vamos tirá-lo daqui e guardá-lo para mais tarde. Ah, ali vai ele. E então, o suca disse Escolha outro fio. Pode ser o amarelo. Amarelo é a cor da alegria. Esta emoção conquista o teu coração e todo o teu corpo. Quando consegues ter algo que querias muito ou quando coisas boas acontecem. A alegria quer que tu repitas os momentos bons e que os partilhes com os outros. Aquilo que o teu cérebro diz ao teu corpo é Parabéns, Marta! Conseguiste! Tu sabes, Marta. Quando sentes alegria, o teu coração está feliz. Lembras-te quando terminaste aquele puzzle muito grande? Ah, sim! Eu fiquei tão alegre! E agora já sei que quando marquei aquele gol na escola o meu coração sorria porque era a alegria a dizer-me Conseguiste, Marta, boa! É isso mesmo, Marta! Mas, se calhar, vamos também aqui pegar na alegria Ui, aqui está ela Nossa, é grande! E o guardá-la de lado porque agora podemos estar mais calminhos, não é? Não precisamos de tanta alegria Estamos a ouvir uma história Escolhe outra cor, Marta Hum, pode ser o vermelho Vermelho é a cor da raiva Esta emoção toma conta de ti quando não consegues algo que desejas muito ou quando te sentes atacada ou desrespeitada A raiva quer defender-te e diz ao teu corpo Defende-te já! Ataca! Mas é preciso ter muita atenção porque, por vezes, a raiva não é justa e podes magoar os outros Quando a emoção da raiva surge parece que vais explodir-te Ficas agressiva e revoltada Se estiveres atenta reparas que fechas as tuas mãos com muita força você bates com os pés no chão Às vezes até dizes coisas menos bonitas aos outros Hum, pois, suca Já me aconteceu No outro dia o Luís destruiu a minha construção de blocos e eu fiquei cheia de raiva Gritei com ele e depois chorei muito Só fiquei mais tranquila quando ele me pediu desculpa e me ajudou a reconstruir tudo Pois é É por isso que devemos sempre pedir desculpa Ah, pois é Mas agora também ninguém tem raiva e ela não faz falta agora Portanto, vamos tirá-la do novelo Uh, cá vai ela Qual será a cor que vem a seguir? Olha, Marta, temos só dois fios Qual é que preferes agora? Pode ser o fio de cor azul? Ora, a cor azul corresponde à tristeza Esta emoção aparece quando sentes que perdeste alguma coisa ou alguém A tristeza é muito importante porque te ajuda a acalmar-se para depois compreenderes melhor o que te aconteceu A tristeza diz-te Algo não está bem Tens de parar e pensar sobre o que te está a deixar triste e depois tomar uma decisão ou pedir ajuda Por isso, quando estás triste também dás um sinal aos outros Estás a dizer-lhes que precisas da ajuda deles Sabes, Marta quando a tristeza te comanda o teu corpo fica sem energia e não é fácil ver as coisas boas Os ombros ficam caídos o olhar no chão Preferes ficar sozinha e até podes chorar Pois Quando tu chegaste ao pé de mim eu estava triste Estava mesmo a precisar de ajuda para descobrir o que estava a sentir É isso mesmo, Marta Também pode acontecer quando perdes um brinquedo ou quando alguém te diz uma coisa que tu não gostas muito Pois é Mas agora ninguém está triste Pois não Eu não estou Portanto, eu vou tirar daqui a tristeza Ora, lá vai ela Guardadinha Então Só faltam uma cor Não é? Ou verde Haha E o que é que quer dizer a cor verde, Suka? A cor verde, Marta Corresponde à aversão E chega Quando o teu cérebro diz ao teu corpo Afasta-te Pode fazer-te mal Esta emoção Preocupa-se com a tua saúde E com o teu bem-estar E quer sempre que rejeites tudo o que te possa fazer mal É por isso que às vezes Ficas com nojo E te apetece vomitar Ah, Suka Eu estou-me a lembrar Daquela vez Que caiu uma mosca Na minha sopa Eu fiquei com aversão E não consegui comer mais Fiquei com nojo E só me aprecia vomitar Bom, mas agora não há sopa Nem há mosca Portanto, acho que a aversão Pode ficar de lado também E agora acabaram-se as cores Sabes, Marta Não és uma pessoa má Só porque sentes medo Alegria Raiva Tristeza Ou aversão As emoções São normais O importante é perceberes Qual é a emoção Que estás a sentir E o que ela te quer dizer Explicou Suka Já sabes que cada um desses fios Que dizes ter dentro de ti Tem uma cor E cada cor corresponde A uma emoção diferente Sempre que separares os fios Podes dar-lhes um nome E arrumá-los em novelos Assim, conseguirás perceber O que sentes em cada momento E agora? Como te sentes? Eu acho que sinto Uma grande alegria dentro de mim Obrigada Suka Por me teres explicado O que são E para que servem as emoções A Marta aprendeu a conhecer As suas emoções A dar-lhes um nome E a arrumá-las Uma a uma No seu próprio novelo Ora Então vejamos Uma a uma No seu próprio novelo Então primeiro foi o O roxo Que era a cor do Medo É verdade Depois foi o Amarelo A cor da alegria Depois foi qual Ah, pois é O vermelho A cor da raiva Depois, depois, depois Foi, foi, foi o azul Não é? A cor da tristeza Está pequenino E por fim Foi aquela palavrinha Mais difícil Como é Ah, a abertão Não é? Em verde Pois foi Pronto E agora A Marta E nós Temos as nossas emoções Arrumadas em novelos Pim por ali Pim pimpim As histórias Chegou ao fim Espero que tenham gostado Até à próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto